A ilha inteira está coberta de toadas, todos os canários começaram a gojear, cantando as suas toadas novas, enriquecendo a cultura do nosso folclore popular. A ilha inteira está coberta de toadas, todos os canários começaram a gojear, cantando as suas toadas novas, enriquecendo a cultura do nosso folclore popular. O que era sonho, hoje é realidade, a nossa ilha do amor é patrimônio da humanidade. Está contente o teu povo varonil, esperando de braços abertos os quinhentos anos do Brasil. Está contente o teu povo varonil, esperando de braços abertos os quinhentos anos do Brasil. É bom, rapaziada! O que era sonho, hoje é realidade, a nossa ilha do amor é patrimônio da humanidade. O que era sonho, hoje é realidade, a nossa ilha do amor é patrimônio da humanidade. Está contente o teu povo varonil, esperando de braços abertos os quinhentos anos do Brasil. Está contente o teu povo varonil, esperando de braços abertos os quinhentos anos do Brasil. A ilha entre eles está coberta de voadas, O que é sonho, hoje é um dia, o que é sonho, hoje é um dia. Cantando as suas toadas novas, enriquecendo a cultura do nosso folclore popular. O que era sonho, hoje é um dia, o que era sonho, hoje é um dia. Hoje é a realidade, a nossa ideia do amor é matrimonio da mancha. Esta consciência, o mundo me parou, esperando diversos abertos, sinistros, danos no Brasil. Esta consciência, o mundo me parou, esperando diversos abertos, sinistros, danos no Brasil. Porque era sonho, hoje é a realidade, a nossa ilha do amor é matrimonio da humanidade. Porque era sonho, hoje é a realidade, a nossa ilha do amor é matrimonio da humanidade. Esta consciência, o mundo me parou, esperando diversos abertos, sinistros, danos no Brasil. Esta consciência, o mundo me parou, esperando diversos abertos, sinistros, danos no Brasil. Outro Obrigado.